Boa noite a todos. Meu nome é Márcio Zaganelli, eu sou associado honorário do Instituto Líderes do Amanhã e membro do comitê de projetos do Instituto. É um prazer e uma honra recebê-los no evento de lançamento do 6º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, que vai acontecer nesse ano, no dia 5 e 6 de novembro, na Arena de Shopping Vitória, cujo tema será O Brasil que eu faço. O Fórum Liberdade e Democracia é uma realização do Instituto Líderes do Amanhã, que tem como objetivo estabelecer um canal livre e democrático de debate com a sociedade sobre valores que permeiam uma sociedade próspera. Contaremos com a presença de palestrantes de renome nacional e internacional, e também uma amostra, contemplando áreas como gestão, empreendedorismo, filosofia, ética, política e economia. O Instituto Líderes do Amanhã, por sua vez, é um instituto de formação de jovens lideranças empresariais capixabas, que se dedicam a cumprir um rigoroso ciclo de formação, com o objetivo de desenvolver um ambiente de negócio baseado em uma cultura de valores sólidos e claros. São eles, ordem, ética, responsabilidade social, progresso, liberdade de expressão, propriedade privada, economia de mercado, justiça e responsabilidade individual. Em sua sexta edição, o evento será alicerçado em um dos valores do Instituto Líderes do Amanhã, A Responsabilidade Individual, e inspirada pelas obras e princípios da filósofa e romancista Ayn Rand, autora de obras consagradas como A Revolta de Atlas e A Nascente. De acordo com Rand, o auto-interesse significa que o indivíduo deve se considerar um fim em si mesmo, tendo sua vida e sua felicidade como valores mais elevados. A vida e a felicidade de cada indivíduo são seus últimos objetivos. O auto-interesse também implica em auto-responsabilidade. A vida do indivíduo é dele, ou seja, é responsabilidade dele mantê-la e maximizá-la, ou seja, levá-la ao seu máximo potencial. Depende de cada um de nós determinar quais valores requeridos por nossa vida e como melhor alcançá-los, bem como para agir e realizá-los. Dessa forma, a ideia fundamental da responsabilidade individual é que possamos perseguir os nossos próprios interesses. E dessa forma, com cada indivíduo perseguindo os seus próprios interesses, será possível viver em uma sociedade melhor. Esses princípios foram percebidos por outros filósofos também, dentre os quais vale destacar Adam Smith e sua teoria dos sentimentos morais. Cada um, individualmente e em sua responsabilidade, passa a agir para maximizar a sua existência, buscando por vias racionais e éticas os seus próprios interesses. A soma dos nossos esforços individuais, dessa forma, resultará em mais progresso para todos. Durante o evento de hoje, teremos a oportunidade de ouvir uma palestra do presidente do Instituto I-Rand, vindo especialmente dos Estados Unidos, Yaron Brook, que irá explicitar em maiores detalhes essas ideias, e de Gabriel Tebaldi, que irá descrever como esses conceitos se aplicam à realidade do Brasil. A participação e engajamento de todos em iniciativas como a do Fórum Liberdade e Democracia é fundamental para podermos transformar o Estado e o País, seja doando o nosso tempo ou o dinheiro. Inclusive, todos os interessados em participar por meio de patrocínio, doação ou compra de ingressos especiais para a realização do Fórum estão convidados a fazê-lo. O mediador do evento irá detalhar todas essas informações ao final da palestra. Agradecemos aos patrocinadores Apex Partners, Marca Ambiental, Vale, Vilar Mendonça Machado Advogados, Vip Rede, Sete Comunicação e SGMP Advogados, e o apoio da Medic Studio. Agradecemos o apoio do Parque Botânico da Vale, na pessoa de Vitor Maciel, associado nível 2 do Instituto Líderes do Amanhã e colaborador da Vale. Agradecemos também a participação e engajamento dos quase 100 associados ativos e honorários do Instituto Líderes do Amanhã, muitos deles aqui presentes, que trabalham incansavelmente em suas iniciativas empresariais e se dedicam à causa do Instituto. Gostaríamos de pedir que todos mantenham o celular em modo silencioso. Convido ao palco, Maurício Manzali, gerente de comunicação da Vale, para as boas-vindas do evento. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à Vale. Bom, antes de começar o nosso evento, eu queria dar as orientações de segurança, isso é um valor fundamental para a Vale. Então, caso aconteça algum imprevisto aqui no nosso evento, tomara que não aconteça nada, nós temos duas saídas de emergência ao fundo e a saída principal pela qual nós entramos. Em caso de algum imprevisto, nós vamos sair camalmente e nos encontrar em frente ao vagão do conhecimento ali na administração. O Vitor, que é o nosso anfitrião, será o nosso líder de fuga. Bacana. Bom, vou ser bem rápido, mas vou aproveitar esse convite para falar um pouquinho para vocês aqui sobre a Vale. só para balizar um pouco a minha fala, só para eu ter uma ideia aqui, quem já visitou a Vale que está aqui? Já temos um público considerável. Mas, afinal, o que é a Vale? Muita gente, principalmente quem mora aqui em Vitória, todos os dias vê um monte de empregados usando a camisa verde, vindo aqui para a ponta de Tubarão, às 8 horas da manhã, às 17 horas indo embora, o horário administrativo, mas muita gente não sabe o que a Vale faz. A Vale é uma mineradora global, presente em quase 30 países nos cinco continentes. Hoje a Vale é líder global na produção de minério de ferro, pelotas e níquel. Para vocês terem uma ideia, nós operamos cerca de 2 mil quilômetros de ferrovia, operamos cerca de 10 portos ao redor do mundo, são mais de 100 mil empregados. Aqui no Espírito Santo nós estamos há 76 anos, praticamente junto com a fundação da Companhia Vale do Rio Doce. Temos aqui 10 mil empregados próprios, diretos, trabalhando, principalmente aqui na ponta de Tubarão. Para vocês terem uma ideia do tamanho da operação aqui, nós movimentamos cerca de 30% da balança comercial de exportação do Espírito Santo é proveniente das operações da Vale. Isso falando dos números do primeiro semestre. Representa cerca de 13% do PIB capixaba. Então, assim, é uma operação bem relevante para a economia capixaba. E parecido com a operação que nós temos aqui, nós temos ao redor do mundo. Muitas vezes é um pouco difícil de imaginar, uma empresa brasileira que começou em Minas Gerais, aqui no Espírito Santo, e hoje está presente em tantos países. Temos uma operação muito parecida como essa aqui, para quem já visitou a Vale aqui no Espírito Santo. Temos uma operação em Moçambique, muito parecida. Temos na Malásia, temos em Oman, Canadá. Operações muito semelhantes a essa aqui, do ponto de vista operacional. Do ponto de vista também de sustentabilidade, nós temos aqui no Espírito Santo diversos ativos. Um deles é esse parque que nós estamos aqui, que ano que vem completa 15 anos de atividades, aberto à comunidade. Temos também o Museu Vale, que este ano completa 20 anos, em Vila Velha. Por ano, passam cerca de 120 mil pessoas visitando as obras lá, o nosso acervo, e as exposições temporárias em Vila Velha. E temos a Reserva Natural Vale em Linhares, que é um patrimônio do Brasil. São 23 mil hectares de mata atlântica preservados aqui no Espírito Santo. E fica bem próximo aqui da gente, fica o convite a todos vocês a conhecerem esses espaços. Quando a gente fala da Vale, os números da Vale são grandes, e consequentemente também, o impacto da Vale, tanto positivo quanto negativo, decorrente das suas operações, ele acaba sendo grande também. E dentro, nesse sentido de, considerando esse contexto, considerando o cenário, a evolução que nós estamos passando, a transformação da sociedade, e tudo que está acontecendo, que vocês acompanham aí, no dia a dia, no smartphone, o mundo está mudando, nós também estamos repensando a nossa forma de operar. Muito importante, liderado pelo nosso presidente, Fábio Schwarzman, nós estamos passando por uma transformação, repensando a nossa forma de agir. E como é que se dá esse repensar? Repensar os navios, por exemplo, que hoje transportam minério de ferro aqui do Brasil para a China, a nova frota, a nova geração dos navios Valimax, eles emitem 30% a menos de CO2. A nossa nova mina no Pará, que é o projeto S11D, toda a movimentação do minério é feita por correia, e não mais por caminhão. E aqui no Espírito Santo, nós anunciamos recentemente um investimento de 1 bilhão, 270 milhões de reais, que é o nosso plano diretor ambiental, para reduzir o nosso impacto, principalmente reduzir a emissão de poeira das nossas operações aqui no Espírito Santo, principalmente aqui na Ponta de Tubarão. Então, é essa forma de repensar, reavaliar a forma de agir, que eu gostaria até de passar um vídeo para vocês, bem rapidinho, para terminar a minha fala, que fala um pouco disso que nós estamos, como que nós estamos revendo tudo isso. Por trás de toda a evolução, estamos nós, os redescobridores. Somos questionadores, inquietos, desafiadores. Acreditamos que não existe nenhuma ideia no mundo que não possa ser reinventada, repensada, melhorada. Como evoluir mais? Ser mais eficiente? Mais sustentável? É redescobrindo essas questões que estamos vendo outra forma de enxergar o futuro, repensando formas de usar energias renováveis no mundo todo, reimaginando os processos para entregar um minério de alta qualidade, preservando uma área da Mata Atlântica equivalente a 23 mil maracanães. As descobertas mudaram a humanidade, mas são as redescobertas que estão melhorando o mundo. Vale. Redescobrir é a nossa natureza. Bom, obrigado. Como vocês puderam ver no filme, a gente tem muita pergunta, não temos todas as respostas, mas esse é o nosso desafio, buscar novos caminhos, redescobrir esses caminhos, junto com a sociedade, junto com todos que estão conosco nessa caminhada, para que a gente tenha um futuro mais sustentável hoje e amanhã. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar um pouquinho para vocês sobre a Vale. Queria desejar a todos um bom evento, que a gente tenha um ótimo debate aqui e que a gente realmente consiga sair daqui inspirado do Brasil, que eu faço, que eu quero fazer hoje. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Agora eu chamo ao palco o presidente do Instituto IRN, Yaron Brunner. Obrigado. Tudo bem. Vamos pegar os câbles, certo? Obrigado. Obrigado por me convidar, obrigado por me convidar aqui. I apologize to everybody for not being able to give the talk in Portuguese, but I only know like three words, so it wouldn't be a very interesting speech. The Brazil I make, I create, is a great theme because at the end of the day, what is Brazil? What is any group? What is any country? what is any society? If not just a bunch of individuals. It's a bunch of yous. There is no group. There is no Brazil. It's just you and you and you and you happen to be in a particular geographic area that we define as Brazil. But at the end of the day, the only unit in society that exists is the individual. It's the individual. Throughout history, we've been taught that that's not true. That the individual doesn't matter. Though what matters is the group. Though what matters is the collective. What matters is the state. What matters is the tribe. What matters is fill in the blank. Right? But the individual is nothing. Throughout history, we've been taught that what matters is how you choose to sacrifice yourself for this group, for the tribe, for the leader, for the collective, for the state, for Brazil. And where has that led us? Throughout history, societies that place the group, the collective, the state, the tribe above the individual have stayed poor, have stayed oppressed, have stayed primitive. Collectives, when the collective is placed as the primary, the consequence is poverty and deprivation. How many people were poor? I mean, I mean really poor. Like $2 a day or less. $2 a day or less. Imagine living on $2 a day or less. How many people were that poor 300 years ago? What percentage of the population was that poor 300 years ago? Anybody? What? Everybody. Almost everybody. There were a few kings and aristocrats up here. But 95% of humanity, 95% of humanity lived on $2 a day or less 300 years ago. How many people today in the West live on $2 a day or less? In Europe, Western Europe, in the US, maybe even Japan. How many live that poor? zero? Nobody. How many in all the world? In the entire world? How many people today live on $2 a day or less globally in the entire world today? Anybody want to guess? 10%? That's pretty good. Less than 10%. It's about 8%. 8%. So 300 years ago, almost everybody was poor. Really poor. Today, only 8%. What happened? What happened to change that? Because if you look at history, this $2 a day number has been pretty consistent throughout human history. If you start 10,000 years ago, way over here and you plot income per capita, it's been about $2 a day forever. It went up a little bit during Rome and then went down during the Dark Ages and then went up a little bit in certain parts and then went down but it's been at $2 a day forever and then suddenly, bam! It went way up there. What happened? What happened is for the first time in human history with the exception maybe of Greece, ancient Greece, for the first time in human history, people started to value the individual not the group. John Locke, the great Scottish, I was going to say English philosopher but then the English would get upset. Scottish philosopher, I think. I think that's right. Talks about individual rights. Individual freedoms. He talks about the fact that your life is... Who does your life belong to? Who does your life belong to? Anybody have any doubts? It belongs to you. but that was a new idea because before that your life belonged to the king, to the tribe, to the council, to the state, to God, to anybody except you. and suddenly, and suddenly, for the first time in history, the understanding that, oh no, my life is mine. It belongs to me. I get to decide how to live my life. I get to decide what to do. I mean, think about life 300 years ago. Did you decide what profession you would go into? What job you would do? No. It was dictated by your family, by the guild, by the king, by the tribe, by the group, by the collective. you didn't get to decide. Did you get to decide who to marry? No. It was decided by your family or by the king or by whoever. You didn't get to make choices about your life because your life didn't matter. And suddenly, this new idea came into the West and this idea that the individual matters, the sanctity, of the individual's life. That what really matters is the individual and that groups, collectives, states, are just collections of individuals. But that the starting point is the individual. And that the only role of the state is to protect you. It's to make it possible for you to make the choices you want to make about your life. free of what? What's the one thing that prevents you from making choices in your life? Cohesion. Free of coercion. That's it. The vision of the founding fathers of the United States, of John Locke, of much of the Enlightenment thinkers was a state that did one thing and one thing only. Protected you. Protected your right to life, liberty, property, and the pursuit of happiness. The pursuit of your happiness. Not the state's, not somebody else's, your own happiness. Unfortunately, we've come a long way from that idea. Today, in Brazil, in the United States, in Europe, both on the left and on the right of our political spectrum, what we have are collectivists everywhere who tell you you must sacrifice for the greater good. Anytime I meet somebody who tells me I should sacrifice for the greater good, I run. Because guess who's going to decide what the greater good is? He is, not me. And guess who's going to be sacrificed first? You are. Because you're a successful businessman. Because you're successful in something in life. So you have something to sacrifice. So they're coming for you. Whether it's on the left or on the right, it doesn't matter. The left wants you to sacrifice for the proletarian and the poor and whoever. And the right wants you to sacrifice for Brazil and for fill in the blank. In America now, it's for American jobs. Whatever that means. I thought they were just jobs. I didn't know there were American jobs and Brazilian jobs. nationalism, collectivism, in all its different forms is on the rise. And the question, I think, the important question is why. And I think it's because while in this period, in the 18th century, we discovered this idea that the individual matters, the individual is sacred, that what's important is the individual. it conflicted, it clashed with our moral teaching, our ethical teaching. Because what does our ethics teach us? Our ethics teaches us that we should live for whom? What makes a moral person? What makes a good person? Noble, just? Who do we build statues for? people who take care of others. People who sacrifice for others. People who lay down their life for the group. Because morally, we have been taught that the standard of morality is the well-being of other people. You're a good person if you sacrifice for other people. And we've been taught also that if you think about yourself, that if you think about your own happiness, if you think about your own success, if you place your interests first, and then what do we call that? Selfish. And selfish is a bad word, we're told. Right? Because what does it mean, they teach us, what does it mean to take care of yourself? It means to lie and to cheat and to steal and to be really a nasty human being. So we're taught by our preachers and our philosophers and our teachers and our mothers, don't be selfish. Don't think of yourself. Think of others first. Sacrifice. Now our mothers don't really mean it because they want you to be successful. But that's not what they teach you. That's not what they say. When we build statues, we build it to the sacrifices. We build it to the people who don't think of themselves. We even say, oh, that was wonderful. He was so selfless. He placed the interest of the group above his own interests. And we say, yes, that's wonderful. So what politically we might think, yeah, we're for the individual. Morally, we don't want people to be about themselves. We want people primarily to take care of other people. We want the standard of morality to be the other. One of Ayn Rand's great genius, and I don't know how many of you read Atlas Shrugged or The Fountainhead, but those of you who have not, you should, and I'm jealous because you get to read those books for the first time. I wish I could have that experience all over again. One of the great things about Ayn Rand is she asked great questions. A big part of life is asking great questions, asking the right questions. And Ayn Rand asks a very simple question. Why? Why should I sacrifice my life to you? Why is the group more important than me? Why is anybody more important than me? Why should I love my neighbor like I love myself? I can tell you now, I don't. I love myself much more than my neighbor, and so does every one of you. But I don't feel guilty about it. some of you might. If your kids are drowning and the neighbor's kids are drowning, whose kids do you save first? Your own. Good. You should be proud of that. It means you love what is yours more than what is theirs. And that's right, because it's yours. So she asks, you have one life, one life, right here on earth, one chance to live. Why should your focus be on other people? And what is their focus supposed to be? On other people. And what is their focus supposed to be? On other people. And it just goes round and round and round and round in circles. And new benefits. And do we really produce the most? Do we really create the best when we're focused on others? So she asked why. Why shouldn't we be focused on our own life? Why shouldn't morality, ethics, be the science, the science that teaches us how to be a good individual? How to live the best life you can live for yourself? How to pursue happiness? Politically we get it. In the Declaration of Independence of the United States of America it says you have a right to pursue happiness. But how do you do it? How do you get happiness? It's hard. So morality, ethics, should be about how to do that. It should be about how to live the best life you can live on this earth. And that's new. The only other philosopher who really puts it that way is Aristotle. going back to the Greeks he says the purpose of ethics is to teach us how to achieve eudaimoneia and the Greeks hate it when I say that because I'm mispronouncing it. Flourishing happiness the most of a human life. That's what morality should teach. Not sacrifice. Not duty. Not helping others. There's nothing wrong with helping others but not making that your moral focus. I'll give you a quick example of how this plays in our minds. Because what's interesting is that the people who advocate for this morality of otherism of taking care of others don't care whether you actually take care of others. What they really care about is that you don't take care of yourself. What they don't want you to do is be self interested. They don't care about other people. Other people don't matter to them. I'll give you a great example. And you can extrapolate this example a million times. Everybody know who Bill Gates is? I was in a music festival in Belo Horizonte. Brazilian music. And these two Brazilians came up to me and said you look like Bill Gates. Are you Bill Gates? I said sure why not? I'm Bill Gates. So Bill Gates he builds Microsoft right? He makes about 70 billion dollars for himself. How do you make 70 billion dollars? How do you make 70 billion dollars? This is good lesson for entrepreneurs you want to be billionaires take notes right? How do you do it? How do you make 70 billion dollars? You create a product that almost everybody in the world wants. Why do they want it? Because it's going to make their life better in some way right? And how much are they willing to pay for it? More than it costs you to produce so you make a profit is their lives better because they bought the product? They spent $100 on Word or Excel or MS DOS in the old days for those of you remember MS DOS that awful operating system they paid $100 is their life better or worse? Did they sacrifice? If I pay $1,000 not yet but when I buy the new iPhone I'll pay $1,000 for an iPhone why am I paying it? Why am I paying $1,000 for an iPhone? Because I think it's worth more than $1,000 to me it's going to make my life better by more than $1,000 I'm willing to give up $1,000 because I'm going to be better off by doing it because this is worth more than $1,000 to me when people bought Microsoft products they did it because they thought and I think it's a reality that their lives would be better by buying those products who loses when I buy an iPhone I'm better off you know how much this is worth to me but do you want to put a number on how much this is worth to me or how much your phone is worth to you really think about what you do with it think about all the time you spend on it think about all the stuff you do with it how much is worth to you I promise I won't tell Apple I won't tell Samsung they won't raise the price but how much is worth I mean this is worth tens of thousands of dollars to me my ability to FaceTime with my kids when I'm half the way around the world my ability to do business from anywhere all the time whenever my ability to communicate you know to have a question and to answer it on Google instantaneously this is worth tens of thousands of dollars to me and I only paid a few hundred what a deal my life is so much better for this and when people buy Microsoft their life is so much better Bill Gates made 70 billion dollars by making the world a better place to live by enhancing the lives of hundreds of millions of people actually he changed the lives of billions of people billions of people are better off because Bill Gates did Microsoft how much moral credit does he get for helping all those billions of people because he helped them he made their lives better moral credit I'm not talking about economic you know financial we admire him as an entrepreneur but are we building statues for the great noble virtuous Bill Gates the founder of Microsoft no until until because recently now he's a good guy right recently he's a good guy what happened how did Bill Gates become a good guy he left Microsoft God forbid you make money helping people and now he gives it away so making money creating wealth making the world a better place that's giving your money away that's good now where do you think Bill Gates helped more people at Microsoft or in his foundation it's not even close Microsoft Microsoft he helped billions of people in foundation he'll help you know it's nice it's good fine he's gonna help a few tens of thousands maybe hundreds of thousands in Africa whatever right is it gonna change the world no he changed the world in Microsoft but in Microsoft we don't like him we like him in the foundation because he's not making money because he's not thinking about himself notice we don't care how many people they help what we care about whether they help themselves or not if you make a profit it's bad if you're giving it away it's good why I help more people by making a profit I noticed and not to be critical or anything I noticed in the presentation about not a word about how much money they make but how much money they make is the best indication of how much value they provide all of us businessmen should be proud of how much money they make because it's a sign of the value you've created it's a sign of how much you've contributed to the lives of the people who buy your product but we're not allowed to do that anymore we're not allowed in this world to talk about how much money we make no why because that's self-interested and we're not allowed to be self-interested you're supposed to take care of others so Bill Gates gets no moral credit because he made money changing the world when he doesn't make money changing the world he gets a moral credit now I like to say how do we make Bill Gates a saint a saint I mean really virtuous really moral sculptures and boulevards and buildings named after him what would he have to do what would he have to do he'd have to give it all away move into a tent because he lives in a nice house and if he could bleed a little bit show us that he's suffering because our morality is anchored in the idea of suffering have you ever gone to a museum and seen paintings of saints ever seen one smiling no we don't believe morality and happiness go together we don't believe you can be moral and happy at the same time we believe that morality equals suffering why morality should be the other exactly the other thing it should be about living how to live well how to be happy how to be successful that's what morality should be about and this is why it's so hard politically to advocate for individualism because it goes against these philosophical ethical moral ideas because we're afraid to be proud pride is a sin why if you achieve something if you made it if you built it why not be proud of your own achievement so again Ayn Rand questions all of this and she challenges us she says shouldn't you care about yourself and if you do if you only care about yourself I like to say I don't care about anybody I only care about me right it's like I used to do this exercise with my students when I taught them about corporate finance I used to be a finance professor a long time ago I teach them about corporate finance I used to teach them remember you know how you're supposed to run your businesses for stakeholders and then there's a theory that says no you're supposed to run the business for the owners the shareholders and I'd say if you run it for the owners you don't care about the stakeholders right all I want to do is maximize shareholder wealth so I chain my employees to the machines and whip them three times a day anybody goes no no and I say why they say oh because they won't work hard and they won't produce well oh so if I care about my shareholders I should tune my employees good okay what about my suppliers I don't pay the bills to hell with the suppliers I don't care about them that's stakeholders I only care about shareholders no no they say because then they won't give you the goods on time and they won't provide well oh so I need to care about them because I care about myself yeah so even if I only care about myself I care about other people why why because I trade with them because they're a value because they provide and they create things that benefit my life but my standard is my life not other people's lives it's my happiness not other people's happiness and if I really care about myself if you really are an individualist if you really want to build your life and ultimately together as individuals build Brazil or whatever the goal is what is the tool to building your life what is the tool to making your life the best life that it can be what is the tool to living what's the thing that we need to embrace as human beings in order to live a good life what makes us human what makes life possible even at the very basic level of survival how do we survive where does food come from and don't say the supermarket too many people tell me that which is cool I think that food comes from the supermarket but not the answer I'm looking for right where does food come from anybody here have the gene for agriculture the gene what do you need to do to do agriculture you have to have what knowledge you have to think you have to figure it out you know some genius I don't know 100 what was it 10,000 years ago we started agriculture so probably 20,000 years ago some genius figured out that if you drop a seed in the ground and you water it a plant grows and he figured out that it's all related and we probably burnt him because that's what we do to our geniuses we usually kill them because they're causing us to think differently and we can't have that right and then it took a Bill Gates to come and say wait a minute if that's true maybe I can till the land and sow these seeds and actually create an industry call it agriculture somebody had to create it some entrepreneur some businessman had to go and make agriculture what it is today and you continue to innovate constantly making it more and more and more productive and feeding more and more and more people all around the world you businessmen do that and you do it by using your mind using your reason how do we hunt ever try running down an animal and biting into it no because we're not equipped if you look around the room we're a very pathetic animal just look at you pathetic you're weak you're slow you don't have claws you don't have fangs we can't do it so how do we survive when you put us and the saber-toothed tiger in a battle how do we how do we win because the saber-toothed tiger the last saber-toothed tiger I saw was in a museum and we're building skyscrapers and bridges so how did we survive and they go extinct because they're more powerful the faster the stronger what is it that makes it possible for human beings to survive we have a brain not just any brain we have a brain that can create can think out of the box can innovate can produce can create agriculture can create tools and weapons and strategy and we go hunting and then we build skyscrapers which takes a lot of thought and innovation and creativity products of human reason so for Ayn Rand if you're going to be self-interested if you're going to be truly selfish then the thing you value the most is your mind is your reason the thing you cultivate the most is your ability to think clearly to use your mind effectively because it's by doing that you create you produce you make you change the world around you you make your life what it is you don't go like some by emotion the heart does not lead you in positive directions necessarily whenever you get into trouble whenever things don't work out really badly it's almost always because you didn't think it through it's almost always because you did what your emotions drove you to do emotions are great I'm a pretty passionate guy we live through our emotions but emotions are not tools of cognition they're not ways for making decisions about the world our reason is our mind is and we're not just automatons it's popular today in modern philosophy or whatever the hell they call it to say you have no free will you're just a machine well okay if we're just a machine I can leave now because I can't convince you of anything anyway everything's pre-determined already there's no choices there's no values there's no morality there's nothing no we all have we all know we have choices we all know we make choices the question is how do you make them and the way to make them if you care about your life is by using your mind it's by thinking it through it's by solving the puzzle the problem with your brain with your rational faculty with looking at facts not accepting things just because somebody said so but demanding proof seeking evidence dealing with facts and with reality as it is not the way you want it to be not the way you wish it was not the way people tell you it is but the way you see it the way it is finding the truth so if you're really interested in your own happiness the most important thing you could be is a truth seeker by using your mind by using your reason and if you think about it if you think I mean Ayn Rand comes up with seven virtues we don't have time to go over all the virtues but the first is reason is rationality is think 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 but what does thinking imply right so let's take a simple one should you be honest right people say if you're selfish you're gonna lie right because lying's yeah you can get your way with lying why wouldn't you lie why is lying bad anybody lied before I don't want to know why is lying is lying a good strategy for success in life actually there's only one profession only one profession in the whole world that I know of where lying actually leads to success no don't don't be so nasty towards lawyers no there's only one profession in which lying is a requirement for success politics and that's because the politics that we live in suck because if we had decent politics we wouldn't tolerate the lies we would kick them out of office for lying we wouldn't impeach them I don't know for having sex in the Oval Office like with Clinton we'd impeach them for lying non-stop all the time every single day that's what we would kick them out of the office for but what is lying lying is accepting falsehood lying is accepting non-facts this thing we have here this brain this reasoning machine depends on facts depends on truth there's a saying in computer science garbage in garbage out same with your mind you put in falsehood you put in lies what comes out the other side garbage you're polluting the most valuable thing in the world your own brain your own mind your own rational ability by lying by deceiving by faking reality by accepting non-truth I mean I I'm at an age there are a few of you here who will identify with me I can barely remember what I did last week I can't remember where I was which continent never mind what city right where I was last week it's hard to remember what you did last week now imagine I lied about what I did last week now I have to remember two things the truth and the lie but it's actually not two things because I'd have to remember who I told the truth to and who I told the lie to and why I told them the truth and why I told them the lie it's way too complicated it's a disaster and one lie leads to another lie it's just a terrible strategy for living and the same is true of cheating and stealing where do we get our confidence and our self-esteem in life it's from producing it's from creating values if we steal the values what are we telling ourselves you're telling yourself I'm no good I can't produce I can't take care of myself the only way I can take care of myself is stealing is taking using force using muscle the anti-mind to take what somebody else produced it still needs to be produced it still needs to be produced by the human mind so if somebody's really selfish somebody really takes cares about themselves is really self-interested you don't lie you don't steal you don't cheat it's bad for you all those things are bad for you you think you produce you have a purpose in life you have a career you engage in that career passionately you do what you love to do you build you get self-esteem from the fact that you're achieving things self-esteem comes from setting goals and attaining them reaching out for for ambitious values and getting those values that's where you get your happiness and your self-esteem and your confidence and your passion for living from that requires you to be a rational honest focused on reality individual and we can go on and on in terms of what rational self-interest means as I said there we go as I said before it means using your mind to navigate reality dealing with other people like Apple deals with me win-win relationships every relationship you want in your life should be a win-win relationship because what happens to a win-lose relationship what happens is one party loses when you win let's say your wife or your husband does it stay win-lose it quickly turns into lose-lose in business if you're doing business with somebody and you they get the sense that eh this wasn't a good deal like Donald Trump right out of the deal his whole perspective of the out of the deal is screw the other guy so if you screw the other guy what happens they don't do business with you again other people find out that you do deals like this and they won't do business with you win-win relationships are what are lasting relationships and if you add the win-win relationships of business and entrepreneurs and free individuals what you get is wealth success prosperity what you get is the modern world what happened 300 years ago was we liberated individuals to create to produce to make and to trade with one another to engage with one another not through force and through coercion but voluntarily through win-win transactions and that's how we got rich that's how the western world got rich and at the end of the day the people who really made the western world rich and made any country rich are people like you people like you in this room the entrepreneurs and the business people who take knowledge scientific knowledge and turn it into products creations that enhance everybody's lives without entrepreneurs without businessmen none none of the things we have around us would exist without the profit motive without that win-win trading none of the wealth we have around us would exist they want you to feel ashamed about your profit they want you to feel ashamed about your success if you read atlas shrug for one reason then read it because atlas shrug will make you proud of your success atlas shrug will make you appreciate how you are the true heroes of the world that the statues we build should be for you because you changed the world more than any politician or general or mother teresa you are the true builders and creators and movers and shakers that build the modern world so my message go read atlas shrug live the best life that you can for yourself use your mind to do it engage in trade relationship win-win relationship with everybody around you and be proud be proud be proud of your own achievements and hopefully that'll lead to a happy successful life thank you thank you obrigado yaron pelas excelentes palavras e agora eu convido o gabriel tebaldi gabriel formado em história pós-graduado em sociologia escritor e colunista da gazeta obrigado obrigado colocaram muito bem boa noite e vejam que diferença né o yaron comentava agora que passaram por ele e acharam que ele era o bill gates e se ele era dono da microsoft se perguntassem isso para uns e outros do nosso país certamente diriam que a microsoft não é minha é de um amigo meu é de um amigo meu não é minha jamais minha nunca minha e nada é meu é tudo dos meus amigos por aqui é assim não é bom ser dono das coisas é bom que os amigos sejam donos e na prática quando nós sobre a terra sem ouvir é essa. A riqueza provém da exploração dos mais pobres. Se você, como eu, estudou na Universidade Federal, você ouviu isso por longos 4 anos. A riqueza provém da exploração dos mais pobres. E mais, a tirania do dinheiro é o pilar do capitalismo. Milton Santos, num título super otimista, por uma nova globalização, por uma nova globalização. Também aprendemos, na ONU, que o Estado deve promover distribuição de riquezas. O Estado deve promover distribuição de riquezas. Isso dá comissão econômica para a América Latina. Não é só a Comissão de Direitos Humanos que anda dizendo as coisas. E a melhor, e muito impactante, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Se eu e você fomos criados na mesma cultura, nós aprendemos essas quatro ideias. Que a riqueza provém da exploração dos mais pobres. A segunda, que o dinheiro é uma tirania. Que o Estado deve promover a distribuição, afinal de contas o Estado cuida e protege. E ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. E aí quando nos debruçamos vergonha, podemos observar o seu próprio bem dos dois. E aí quando nos debruçamos quando nos debruçamos, onde nos debruçamos a internet. E quando nos debruçamos, nós temos essa oportunidade de desesperamento. E na primeira, o Brasil se reforçamos nos debruçamos e nos debruçamos. Pois é, se nos debruçamos de desespero e o povo se enfichte no nosso 興感規imo. Para nós nos debruçamos, olha, a mesma oportunidade que nos debruçamos. do que acabamos de entender e aprender sobre o egoísmo racional. São cinco breves, curtas lições, mas que talvez nunca tenham sido ditas na cultura onde nos formamos. E a primeira é muito básica, não se cria pobreza, mas sim riqueza. Não se cria pobreza, porque Thomas Hobbes já disse muito antes de nós que a pobreza é a condição natural do homem. Quando a nossa espécie começou a caminhar pelo Quênia, nós não éramos ricos. Alguém já ouviu falar de ancestrais homo sapiens, e aqui vai uma nova palavra professor, mulher sapiens. Quando começamos a caminhar sobre a nossa terra, não éramos ricos. Não tínhamos nada à nossa disposição. Então, a pobreza é a nossa condição natural. Tudo o que veio depois daí é riqueza. E não mais pobreza. E o professor ia falando e eu ia lembrando de alguns gráficos. E parece que a gente combinou. Porque de 1800 para cá aconteceu isso aí, olha. A pobreza no mundo declinou. Ali na barrinha vermelha, você tem a quantidade de pessoas que viviam com os dois dólares que ele colocou. E veja como essa quantidade de pessoas cai bruscamente no tempo recente. E a população mundial cresce. E cresce numa condição que não é de extrema pobreza. Se não é de extrema pobreza, por que é que nos dizem que o capitalismo produz pobreza? Se a mortalidade infantil nunca foi tão baixa. Percebam que 4 em cada 10 pessoas que nasciam em 1800, crianças, mortalidade infantil de 40%. Porém, em 2015, veja essa mortalidade no gráfico. Por que nos dizem isso se a expectativa de vida no planeta só disparou de 1770 para cá? De onde é que tiraram essa ideia? Se, na prática, a população analfabeta era assim. A população vermelha, analfabeta. 9 em cada 10, em 1800. E hoje, 1 em cada 10. Na prática, concluí uma coisa que talvez alguns aqui já tenham concluído. É que muitas das vezes, nos ensinam cultura e nos apresentam o mundo sem nenhum compromisso com os dados. Sem nenhum compromisso com os números. Sem nenhum compromisso com os fatos. Preocupam-se, e isso em boa parte de nossas universidades. Em nos fazer pensar como pensam. E não em analisar os fatos. E concluíram o mundo ao nosso redor. Portanto, não se cria pobreza, se cria riqueza. E se o mundo de 100 mil anos para cá avançou, e de 300 anos para cá disparou, é porque as pessoas construíram riqueza. Da próxima vez que alguém disser que produzimos pobreza, você precisa perguntar, e o que existia antes de nós. O que existia antes de nós. Então, essa é uma lição básica. Que se complementa com essa segunda. A riqueza não é fruto da exploração. Mas sim do que nós podemos chamar de bens de capital, ou bens de produção. Como assim? Aqui eu quero recorrer a uma história famosa. Não sei se alguém já ouviu falar de Robson Crusoe. Quando Robson Crusoe fica no naufrágio, e se vê só em uma ilha por mais de duas décadas, ele precisa sobreviver. Para sobreviver, Robson Crusoe resolve utilizar as suas habilidades manuais, para poder explorar a natureza e consumir aquilo que ele precisava. Então, boa parte da história de Robson Crusoe é assim. Ele se utiliza de trabalho manual. Como o seu trabalho é manual, Robson Crusoe tem uma baixíssima produtividade. Tudo o que ele consome, e tudo o que ele produz, termina no zero a zero. Como o Robson Crusoe não tem bens à sua disposição, ele acaba gastando tudo o que produz. E por isso, não tem um segundo sequer para descansar. Porque se ele descansar demais, ele passa fome amanhã. Então, não há um segundo para que Robson Crusoe descanse. Afinal, o descanso significa fome amanhã. E claro, Robson Crusoe é nada poupa, porque nada lhe sobra. A história vai passando. E então, ele começa a perceber o seguinte, que enquanto ele trabalhar manualmente, enquanto ele depender do seu próprio esforço braçal para sobreviver, ele nunca sairá da condição de pobreza. Enquanto Robson Crusoe for alguém que consome tudo o que produz, enquanto Robson Crusoe for alguém que precisa fazer das tripas do coração, para poder apenas comer, ele nunca sairá da condição de pobreza. Por isso, o que ele começa a fazer? Ele começa a criar pequenas tecnologias. Ao invés de pescar com a mão, ele vai construir uma rede para isso. Ao invés de plantar cavando a terra com a mão, ele vai se utilizar de pequenas ferramentas que ele mesmo produz. E qual é a grande, a grande revelação que o Robson Crusoe nos traz? É que com mais tecnologia, com mais bens de capital, com mais estrutura, ele produz mais. Alta produtividade, ele promove fartos bens. Como esses bens começam a ser fartos, Robson Crusoe começa a conseguir reinvesti-los. Como ele produz mais em menos tempo, sobra tempo para descansar. E principalmente, sobra tempo para aumentar a sua qualidade de vida. A diferença entre o Robson Crusoe é pobre e o rico. É que o pobre consome riquezas. E o rico as produz. O pobre consome as riquezas. E o rico as produz. Se eu perguntasse para Marx, se Robson Crusoe é dominante ou dominado, Marx teria um sério problema. Porque das duas, uma, ou Robson Crusoe se consome e se domina, numa espécie sadomasoquista, ou essa análise de dominantes e dominados, é tão frágil, tão insuficiente, tão pobre, que não por acaso, no velório de Marx, tínhamos 11 pessoas. Em outras palavras, a diferença dos ricos e dos pobres está na produção da sua riqueza. Existe para Ludwig von Mises três razões. Para a pobreza. As razões para a pobreza, podemos citar a primeira. ou o sujeito pobre é alguém que não se pode, ou não se sabe produzir bem. Ou ele pode, sabe, mas não lhe permitem. Ou ele opta por uma vida de pobreza. Em outras palavras, das três, uma, ou eu não sei e não posso produzir, então serei pobre. ou eu sei, mas não me permitem. Ou eu não tenho a menor interesse nisso. Então, na prática, a riqueza não vem da exploração, mas da produção que faz deste mundo um lugar melhor. Por isso, a terceira grande lição que não nos ensinaram é que o capitalismo favorece os mais pobres. eu me lembro na primeira semana na faculdade de História, quando um professor sobrevivente do regime militar, segundo ele, disse que a nossa grande missão enquanto intelectuais no Brasil era a de lutar contra a Rede Globo. porque a Rede Globo promove a aniquilação dos pobres. Eu tentei ligar uma coisa com a outra, o que o meu curso de História pode me permitir para aniquilar a Globo e eu não consegui achar muita explicação. E na prática ele dizia, sabe por quê? E isso foi dito para você também, porque o capitalismo só favorece aos ricos. isso nunca te foi dito. O capitalismo favorece aos ricos em detrimento de uma população absolutamente pobre. E as crianças na China? Então na prática, o que nós ouvimos o tempo inteiro é que o capitalismo favorece apenas aos ricos. Mas não é isso que os dados nos mostram. Veja, Mises nos apresenta que o capitalismo leva a produção em massa para satisfazer as demandas das massas. Na prática, como muito bem disse, o professor, os mais ricos nunca tiveram problemas. Veja, o que nós temos hoje à nossa disposição? Nós temos saneamento básico, temos condições de vida e saúde, temos alfabetização, temos educação e cultura, temos roupas manufaturadas, temos comodidades em geral, temos tecnologia e serviços. Agora choque-se, os ricos sempre fizeram isso. Os ricos sempre tiveram isso. que diferença faz para mim na Grécia Antiga ter saneamento básico se eu tenho um escravo que recolhe os meus dejetos e joga fora para mim? Zero diferença. Que diferença faz para mim ter um bom serviço de saúde se eu tenho médicos particulares que trabalharão só para mim? Que diferença faz para mim se as pessoas sabem ler e escrever, se eu tenho um professor que me ensinará tudo? Gente, em outras palavras, que diferença faz tudo o que nós temos hoje para quem sempre teve? diferença nenhuma. Talvez, há 15 anos atrás, ninguém poderia imaginar que você pegaria um carro privado, iria de um lugar a outro e pagaria ali uns 7 ou 10 reais. agora eu lhe pergunto, o Uber favorece os mais ricos ou os mais pobres? Eu não sei você, mas eu nunca vi um multibilionário no aplicativo. Eu nunca vi Bill Gates, que aqui está no aplicativo. agora o que eu vejo é uma população simples que hoje tem à sua disposição serviços, bens e produtos. Portanto, o capitalismo não favorece os mais ricos porque eles sempre estiveram em plenas condições, em pleno favorecimento. Favorece os mais pobres que por meio da concorrência têm à sua disposição serviços mais baratos. Agora, se eu te disser que distribuir riqueza significa destruí-la, nós teremos sérios problemas com a ONU. Das duas, uma, pessoal, existem duas formas de analisar a nossa economia. Uma parte da nossa economia são chamados bens de capital. Eu estou usando apenas uma didática bem simples. Outra parte, os bens de consumo. Em outras palavras, bens de capital são aquilo que produzem outros bens. Ou seja, os bens de capital são desde as indústrias até o carrinho de pipoca. um bem que produz outro bem. E o bem de consumo é aquilo que se destina a satisfazer as minhas necessidades. Agora, pense comigo. Se uma fábrica, se a vale é um bem de capital, é possível distribuir a vale? É impossível distribuir a riqueza sem destruí-la. porque na prática eu estarei tirando a riqueza das mãos de quem a tem. No Brasil, nós ainda falamos da famosa distribuição de renda. Só esquecemos de perguntar quem paga a conta. E na prática, você sabe claramente quem paga a conta para tirar o seu nome do SPC, por exemplo. na prática, a distribuição de renda ou riqueza, ela nada mais é do que a distribuição de bens de consumo. Ou seja, eu distribuo renda e mantenho o sujeito pobre. Porque ele não produz riqueza. Eu distribuo renda, o sujeito consome toda a renda distribuída para ele. e ele continua pobre. Portanto, a não ser que seja possível quebrar esta empresa e enviar em pequenas prestações pelos correios para as pessoas, a riqueza não será distribuída sem ser destruída antes. Agora, para que a gente chegue no ponto final, essa é uma frase impactante. A criação de riqueza é mais importante do que a caridade. E por uma razão muito simples, é que sem a primeira não existe a segunda. Eu acho maravilhoso que possamos de algum modo ajudar alguém. Eu acho maravilhoso se de algum modo você puder, quem sabe, matar a fome de quem sente fome. mas se não houver riqueza para a produção do alimento, todos morreremos de fome. Não há caridade sem produção de riqueza, porque sem produção de riqueza não há o que distribuir e nem o que ajudar. Veja, não sei se você conhece esse senhor, William Blackstone. William Blackstone mudou a história da humanidade. William Blackstone é uma das pessoas que não nos ensinam. William Blackstone foi o inventor da máquina de lavar roupas. Gabriel, e daí? E daí que imagine que numa conta muito, muito, muito conservadora as pessoas gastassem até a existência de Blackstone. Imagine que as pessoas gastassem cinco horas por semana para lavar as suas roupas. Uma conta simpática. A partir do momento em que a máquina de lavar roupas lhe poupa esse trabalho, parabéns, você ganhou cinco horas por semana. Se cem milhões de pessoas comprarem uma máquina de lavar, serão quinhentas milhões de horas economizadas. E com essas quinhentas milhões de horas economizadas, você pode fazer o que você quiser, inclusive a caridade, se quiser. Mas antes de fazê-la, você precisa ter esse tempo para isso. agora, se eu e você formos o Robson Cruzoé pobre, nós não teremos tempo para isso. Nós só teremos tempo para fazer aquilo que desejarmos, se de algum modo, alguém produzir um bem que melhore a minha vida e me permita viver assim, com o tempo à disposição. Sabe, o tempo é reaproveitado e aí, o espírito inventor e empreendedor carrega um grande apreço por si mesmo. Isso não sou eu que estou lhe dizendo, a Desmitte já nos apresentou, como bem apontou o Yaron, que na lógica, que eu não espero do cervejeiro, do açougueiro, eu não espero deles o meu almoço, porque eles são pessoas bondosas, mas sim porque eles têm um grande interesse por si mesmo. Quando eu falo que eu tenho um grande interesse por mim, será que eu sou egoísta? ou será que eu mudo o mundo? Na prática, nenhum nem outro, os dois. Quando eu tenho um grande apreço por mim, eu sou egoísta? Sim, e é aí que eu mudo o mundo. Agora, numa lógica de coletivismo, numa lógica de grupo, nos ensinaram que não é assim. por isso eu vou dar um conselho a todos que estão aqui, viu? Muito cuidado, muito cuidado, porque se você trabalha até tarde, renuncia a prazeres pessoais, aperfeiçoa-se constantemente, se você dorme pouco, se você acorda cedo, se você produz riquezas que melhoram a vida dos outros, cuidado! um dia alguém dirá que você teve sorte, justamente porque você não é como todo mundo. Muito obrigado! Obrigado! Queria agradecer ao Gabriel pelas belíssimas palavras e agora eu convido ao palco do Durin Denberg, presidente do Instituto Líderes do Amanhã, para evoluir aí. Boa noite pessoal! Queria fazer uma breve introdução para quem não está familiarizado com o nosso Instituto, por que que a gente trouxe essas duas pessoas aqui maravilhosas para compartilhar esse conteúdo diferente conosco? e a resposta é simples, o nosso Instituto ele é focado em formar pessoas que nas suas atividades individualmente vão mudar o mundo e esse é o foco do nosso evento esse ano, convido todos a hoje acessar o site já para fazer suas inscrições, a gente tem três cotas de apoio que estão sendo disponibilizadas para as pessoas que vão contribuir com o evento, não porque querem contribuir com a minha causa ou a causa desse Instituto mas porque sabem que institutos e locais onde os debates dessa natureza estão sendo criados fomentados vão ser bons para si próprios e que como a gente já discutiu aqui hoje existe um senso complexo no mundo de que é feio de que é imoral você discutir os seus interesses pessoais de você praticar coisas que no seu interesse vão melhorar a vida das pessoas a gente vai ter uma breve rodada agora de perguntas como a gente começou um pouco atrasado a gente vai ter 15 minutos tem microfones disponíveis para quem quiser fazer perguntas eu peço que vocês levantem as mãos aí eu vou começar com uma pergunta eu vou começar com uma pergunta aqui enquanto o pessoal se aquece pensa um pouquinho que serve para os dois e que vai justamente nessa linha de quais linhas de trabalho de comunicação nós que pensamos dessa forma que usamos da honestidade intelectual para racionalizar as nossas ideias e como que a gente acha que o mundo deve se conduzir para mais prosperidade de todos que tipo de canais que tipo de conteúdo qual é a forma com que a gente tem que avançar para que mais pessoas pensem dessa forma e que os meios de comunicação que hoje são imediatos globais e muito baratos muito 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 rápido praticamente sem custo não sejam usados para distribuir as ideias ruins que tem como como os tem sido quer dizer numa era em que a informação está circulando com muito mais facilidade permitindo vários outros ganhos as informações que estão circulando com mais facilidade popularmente conhecidas como fake news inclusive no Brasil em inglês o termo fake news é conhecido como que a gente pode usar esses meios de comunicação para compartilhar ideias honestas racionais e não de forma negativa como tem sido feito então eu acho que a whole fake news coisa em alguns respeitos é blown out de proporção nesse sentido sempre foi fake news sempre o conhecimento, praticamente sempre criado em todo o mundo histórico, está lá, por free, online. Então, isso é, em spite de nosso foco em fake news, isso é a era da informação de conhecimento para a massa, para todos. E nós, nós, nós que acredito, que estamos advocando para a verdade, o nosso trabalho é para colocar isso aí, para fazer isso acessível, para fazer isso disponível, se é YouTube, se é Facebook, se é Twitter, nós temos que ir lá e apresentar essa informação, apresentar a fato, apresentar a verdade. E eu acho que, você sabe, eu vou te dar um exemplo de Ayn Rand's ideas. Ayn Rand, 20 anos atrás, foi na América. Era isso. Ninguém mais do mundo sabia quem ela era. Ela era não existente. Hoje, ela é mais popular fora da União dos Estados Unidos dentro da União dos Estados Unidos. Tudo porque da internet. A gente descobriu ela. Porque de todos esses channels que estão disponíveis. E isso é verdade, eu acho, de Mises. Quem sabe em Brasil sobre Mises? Agora, é o que? Mais Mises, mais Marx? Mais, mais... Eu não sei se lembra. Eu não sei se lembra. Mas, 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 mas... Você sabe, é um... Então, a internet é um amigo. É um instrumento incrível. E nós precisamos lêverá-lo de qualquer forma possível. Eu vou adicionar esse cavação. Para realmente saber algo, para realmente entender algo, você tem que ler. E você tem que ler reales livros. Eu quero dizer, pode ser digital, mas reales livros. Você tem que ler Mises. Você tem que ler Rand. Você não vai aprender o que Rand tinha que ensinar ou o que Mises tinha que ensinar em um vídeo curto. Então, enquanto nós temos essas grandes ferramentas de marketing na internet, ainda vai precisar essa próxima geração de ler um livro. E eu acredito que junto de tudo isso que foi falado, nós temos um problema preciso no Brasil que, curiosamente, nós constantemente passamos pela necessidade de proteger a sociedade dela mesma. Nós temos uma lei, a lei da ficha limpa, que é uma forma de proteger a sociedade de si mesma e dos maus indivíduos que se apostam desse poder. Então, a internet não só, eu imagino, é um dos caminhos possíveis, como é o melhor. porque, na prática, essa construção de ideia que está acontecendo aqui agora, ela pode estar circulando por todo o mundo. Está muito famoso aqui no Brasil, assim, o candidato vai dar uma entrevista na TV ou no rádio e, em instantes seguintes, já tem uma reportagem dizendo o que ele disse de verdade e o que ele disse de mentira. Isso, na última eleição, há quatro anos atrás, não existia. chegava alguém e soltava um dado e, inclusive, o ex-presidente disse que fazia isso com frequência para convencer alguém dos seus projetos e inventava dados na hora e saia soltando e quem ia conferir? Essa informação não estava disponível, mas, a partir do momento que ela se torna disponível, aí ela só depende da nossa ação para demonstrar para a própria sociedade que, na prática, na prática, a ignorância ela não resiste a cinco minutos de conhecimento e a prova disso é que, nos nossos debates vulgares que acontecem por aí, quando você apresenta meia dúzia de dados, as pessoas imediatamente te agridem verbalmente porque não tem dados para te rebater. Então, cinco minutos de conhecimento acaba com fake news, eu acredito, particularmente, porque as pessoas acreditam por desconhecimento na mentira. Uma vez, tendo contato com aquilo que é real, dificilmente voltam à mentira e, principalmente, se tornam mais rigorosos com o futuro. Muito bom. Tinha uma pergunta aqui. Você se apresenta, por favor. Boa noite. Eu sou o Gabriel Espalenza, sou diretor do livro Espírito Santo. A pergunta é para ambos. Tanto o professor quanto o Gabriel deram um show não só de conteúdo, mas de oratória também. E, no livro, a gente tem um desafio de comunicar não só com a galera que é interessada nas temáticas, mas também com o público leigo, quem não tem interesse, quem não tem internet e até quem usa, mas não por esses fins. Então, pela experiência dos senhores, a experiência do professor começando de aula no Instituto Line Range, a experiência do Gabriel escrevendo para massas, se vocês têm alguma experiência lidando com massas, em geral, menos esclarecidas sobre esses assuntos e que conselhos vocês dão para quem lida com essas pessoas e como alcançar elas para gerar interação nesses assuntos. Eu acho que isso deveria ser fácil se você pegar as três razões por que as pessoas são pobres. Eles não têm as habilidades, eles só podem fazer, eles podem produzir. Há muito poucas pessoas que realmente podem produzir no mundo que temos hoje. um, eles são lazer. E aí, há um percentage de pessoas que são lazer, mas você não está falando com eles em qualquer lugar, porque se eles são lazer, eles são lazer, e nada que você dizer vai convencer eles. Então, o real desafio é para convencer eles que o real razão é que eles são sendo held back purposefully, que o governo está preventando eles de atingir productivamente para criar wealth para eles PA questões. Então, ele tem interesse em house insan em So, it is the state, through its various policies, pretending to help them, that keeps them down. And you have to also address their self-interest. Do they want to be happy? Well, one way in which you achieve happiness is through work. You cannot be happy unless you produce something at whatever level you can. Even if you're poor, if you're putting food on your family's table, you feel proud, you get self-esteem, you feel bad about yourself. What the state does is it says, don't worry, don't work, at least in America. Here's a check. Here's a welfare payment. What are you doing to those people? You're destroying their lives. You're literally destroying their lives. Forget about taking money in the redistribution aspect. That's bad economics and it's bad ethics. But you are destroying the people who are getting the money's lives. You need to explain to the poor that it is not in their self-interest to get wealthy. It's not in their self-interest not to have a job. It's not in their self-interest to have all these regulations and constraints on capital and on business. because the jobs of the future, the wealth of the future, comes from those businesses and those entrepreneurs and that capital. We have a serious problem in Brazil, which is how to build a intellectual 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 in Brazil. se eu entro na licenciatura ou no bacharelado e quero ser um intelectual acadêmico, o meu destino é um só. Primeiro, achar um professor que simpatize comigo ou com a minha ideia. Após encontrar esse professor, que pode ser raro, dependendo do habitat onde você está, você precisa se alinhar ao projeto de pesquisa dele. Muito bem, terminei a minha graduação de 4, 5 anos. Agora, o professor vira para você e pergunta o que me perguntaram. Gabriel, vem cá, você quer ser professor ou pesquisador? E aí, quando eu disse para a minha orientadora que eu fazia um curso de licenciatura, então a resposta deveria ser óbvia, eu quero ser professor. Então, imediatamente, eu fui retirado do grupo de pesquisa. Então, para que eu emende no mestrado, o mercado não me pertence. No Brasil funciona assim. Dali eu emendei para o mestrado, fiz a minha pesquisa. No mestrado, emendei para o doutorado, mais 4 anos. Depois de quase, ou até mais, 10 anos de formação como pesquisador, eu então estou apto para ser um professor de uma universidade federal no Brasil. Então, eu vou fazer um concurso público. E o concurso público não é para pesquisador, ele é para professor. O concurso é para que eu seja aquilo que eu nunca fui. E na prática, eu serei professor e pesquisador. Portanto, depois de longos 10 anos, eu vou entrar na sala de aula para dar aula para as futuras gerações. E eu nunca dei aula. Então, naturalmente, a minha aula, nessa trajetória, tende a ser estrategicamente péssima, didaticamente péssima. E talvez muitos aqui tenham passado pelo mesmo problema. Tivemos professores que sabiam tudo e não sabiam transmitir aquela ideia. Se eu fosse ler o livro dele, era uma obra-prima. Mas a aula, você pensava, como é que esse cara veio parar aqui? Ele veio parar aqui porque o concurso é assim. Ele vai ter que dar aula mesmo. E ele nunca deu aula. Então, aí nós estamos formando uma geração de professores que não sabem dar aula. Na prática, quando eu saio desde o primeiro período para dar aula em cursinho, etc. e tal, os meus professores olham para mim e falam, meu Deus, se vendeu ao grande capital. Alienação de massas, reprodução massiva. E a partir daí, me desestimulam frequentemente a jamais ser professor. Agora, como eu vou aprender a falar se eu não falar? Então, na prática, eu vejo que um dos nossos grandes problemas é que a nossa universidade não forma para o mercado. E na prática, se ela não forma para o mercado, muito menos professores para o mercado. Até porque no Brasil temos um sério problema em misturar educação, mercado, uma espécie de pecado capital. Então, na prática, é difícil de eu imaginar que chegaremos na população mais pobre e mais simples em sala de aula. Porque esse professor, ele foi ensinado o tempo todo a rejeitar o mercado, a não sair dali e, em especial, ele é tolido dos seus assuntos de interesse porque a pesquisa tem que ser direcionada. Então, na prática, eu não vejo outra forma se não estimular os nossos alunos de graduação a irem para o mercado de trabalho o quanto antes. Sem deixar a sua formação, evidentemente, porém, sem demonizar o mercado de trabalho, até porque entre uma série de conteúdos do século XIX que já falharam ao longo de todo o século XX e experiência profissional, eu prefiro a experiência profissional. Obrigado. Mais uma pergunta aqui. Senhores, Victor Maia, sou associado aqui do Instituto Líderes da Manhã. Muito obrigado pelo conteúdo. Minha pergunta vai para um cunho um pouco mais político. Aqui no Brasil, a gente está chegando perto do pleito eleitoral e uma das pautas que tem que ser discutida arduamente é a reforma da Previdência. A esquerda tem uma série de argumentações em que não é melhor para o indivíduo que o dinheiro retirado compulsoriamente pelo Estado seja passado ao indivíduo e sua responsabilidade. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores em relação a esse tema, principalmente na visão do egoísmo racional e da visão de Ayn Rand. E então, eu acho que é incrível que há uma discussão sobre a segurança social. Você tem um vizinho, não tão longe daqui, você pode caminhar lá, chamado Chile, onde eles privatizam o sistema social. E isso funciona. E isso funciona ótimo. Agora, mesmo os chileiros agora querem nacionalizar isso novamente. Eu quero dizer, eles são loucos. mas nós temos um sistema que trabalha. Copia isso. Eu acredito que social security, você sabe, isso é um programa que você possuiu você põe dinheiro, você põe dinheiro, eles põe dinheiro, eles põe dinheiro, e eles prometem você, um dia quando você retire, você vai ter dinheiro. Então, eu acho que é imoral. eu acho que é errado, eu acho que é economia, mas é imoral, porque, também, é um redistribuição de dinheiro. não é que seu dinheiro é investido, não é que seu dinheiro é investido. mas eles não devem usar o Estado para tomar meu dinheiro por força em ordem para para eles. o que você faz é a destruição do incentivo para o dinheiro. Americans não save money. Então, eu acho que social security, o governo vai cuidar de mim, e eles esquecem que social security é muito pequeno e eles vão ser pobre se eles relyam social security, se isso ainda existe, porque há uma boa chance que, quando meus filhos retire, o governo vai ser bancorrupta e não vai poder pagar o seu dinheiro porque meu dinheiro vai ter sido spent, certo? O dinheiro que eles pagaram vai ter sido spent. So, social security é imoral porque é uma redistribuição de dinheiro e porque isso incentiviza pessoas de saving e de cuidar de themselves. Uma das coisas que eu acho é um dos destrutivos que o governo faz é que a mentalidade de entitimento e de laziness. Então, você não sabe, você não pensa sobre o futuro, você não se preocupa sobre as coisas. Eu vou te dar um exemplo de uma outra A financeira de regulação. Nós dizemos que todos devem ter investimento em stocks e não se preocupa porque o governo vai proteger você. Como isso funciona? Stocks são muito complicadas. Não todos devem ter investimento em stocks. Você precisa de conhecimento para investir em stocks. Mas nós temos o SEC e temos e temos e temos que a regulação e o governo é proteger você. Mas isso já faz ignorância e a stupididade e a laziness entre as pessoas. Eles investem sem pensar. Eles dão para o Bernie Madoff e o cara que fez um grande pyramid de américa. He lost 60 billion dollars For people And people Smart people Gave you money Thinking oh the SEC Is watching him No You've got to watch him It's your money You've got to be Or education The state will educate my kids I don't have to worry Right Yeah You have to worry You have to worry a lot Because the state's doing it Right Instead of if you had Private education You would take responsibility For the education Of your children Seriously And you would think What school And schools would compete And they would try to convince you To bring your child To their school And you would do research You know Parents spend more time Choosing what shoes to buy Than what school To send their kids to I think our priorities Are a little upside down We should be spending A lot of time On figuring out What schools To send our kids to Who cares about shoes No início do século XX Tivemos uma grande ideia No Brasil Como a elite cafeicultora Estava com um grande estoque De café O governo No convênio de Taubaté Disse o seguinte Nós vamos comprar O excedente E vocês Combinam aqui com a gente Não vamos produzir mais E a partir daí O governo garantiu Os cafeicultores no Brasil Que comprariam o excedente Esperando na boa fé Dos cafeicultores Que eles parariam de produzir Excedente E o que aconteceu Foi algo simples Como o governo Era a garantia Da compra do meu café Eu passei a produzir Cada vez mais café Cada vez mais café E mais café E mais café E mais café Até que em 1930 Vargas falou Não tem onde botar tanto café Vão queimar esse café Que é literalmente Queimar dinheiro Queimar dinheiro Não nos ensinaram no Brasil Que direitos não são de graça Por exemplo Ainda se acredita no Brasil Que o décimo terceiro salário É um salário a mais A mais A mais Agora se eu disser pra alguém assim Pensa numa pizza Se eu dividi-la em 12 Ou em 13 pedaços Tem mais pizza Ou pizza igual É pizza igual O décimo terceiro salário Não é um salário a mais É a fração Do meu salário Em 13 vezes Então Disseram pra mim Que o FGTS É um direito Olha que lindo direito O direito do meu dinheiro Render menos que a inflação Que maravilha de direito Em 2013 O Brasil fez festa O congresso estourou Confete Pela PEC Das empregadas domésticas Que deu a elas O direito De ter fundo de garantia Ou seja O direito De perder dinheiro E nós comemoramos isso E falamos Agora vai Por um Brasil mais justo Então Nós precisamos fazer conta É preciso mostrar Que direito Não é de graça E que na prática Direito Quando é uma imposição Da qual eu não tenho A menor possibilidade De escolher Se eu boto meu dinheiro No fundo de garantia Pra ele desvalorizar Ou se eu coloco ele Em qualquer outra coisa Isso não é um direito Isso é uma imposição Isso é um roubo Do meu próprio dinheiro Então na prática A previdência funciona Do mesmo modo Me foi apresentado Certa vez Um projeto De previdência privada E A proposta Generosamente Feita pelo corretor Era que assim Que eu fizesse 85 anos Eu teria Uma verdadeira Fortuna A dispor E eu falei Rapaz Por que você está Fazendo isso comigo Eu nunca te fiz nada Aos 85 anos E daqui até lá Daqui até lá O que eu faço Eu jogo o meu dinheiro Fora com vocês Então na prática É cultural Não nos ensinam A fazer contas Não falam Quanto custa Quem vai pagar Pra onde que vai O meu fundo de garantia Ele não fica pra mim Ele é investido Em programas de habitação Do governo A minha previdência Não fica pra mim Ela é reinvestida Pelo governo O mesmo governo Que pega os empregos Que nós geramos Nas nossas empresas E dizem que Ele que gerou Sim, porque o governo Lula Diz que gerou 10 milhões de empregos Das duas uma Ou tivemos 10 milhões De empregados Concursados O que não seria Tão difícil Mas não aconteceu Ou Nós geramos emprego E eles disseram Que foram eles Então o governo Vai dizer Nós fizemos Moradia popular Mas quem pagou Foi o seu FGTS Então na prática Nós bancamos O governo E o governo Faz a propaganda E a gente Chupa dedo Traduz chupa dedo Em inglês Bom pessoal A gente valoriza muito A pontualidade do instituto A gente pede desculpa Por ter começado Um pouquinho atrasado E também terminado Um pouquinho atrasado Quem tiver interesse Nesse debate Quiser participar De ações como essa Procurem a gente Tem vários associados Aqui hoje Então Um prazer Recebê-los todos aqui Estou pessoalmente À disposição de todos Como Como eu já falei Nos dias 5 e 6 de novembro A gente vai ter Um grande evento Para ouvir pessoas Tão interessantes Ou mais Sem nenhum desrespeito Então Foi um prazer Tê-los todos aqui Muito boa noite Muito obrigado Obrigado